Chama-me Na rocha, na rocha Chama-me a coração, intervém, agora vamos Oh, abate-se, meu coração Não me deixa de esquecer Eu me lembro da relação Só outra coisa Aleluia, querida, você fica Sosa, não sei E se você sai de manhã E aí, meninas, canta aí Três, cinco da manhã Tá um canto, o tempo é chato, o tempo é presta Tá um canto, o tempo é chato, o tempo é presta Três, cinco da manhã E eu aqui dessa cama fazendo merda Não se deve doente, porque é chato, o tempo é presta Tá um canto, o tempo é chato, o tempo é presta Tá cinco da manhã E eu aqui dessa cama fazendo merda Tá um canto, o tempo é chato, o tempo é presta Tá um canto, o tempo é presta É só, é só.